Isto é capaz de ser a primeira vez que eu vou ver um álbum do Zarajina íntegra Ok? Portanto... Epá, é muito provável que haja músicas aqui que eu não vá gostar Mas vamos ver... Já sais, eu prefiro fazer o modo antigo Eu sou assim Lit é a primeira música Here we go, boys O que é que quer dizer tô muito rá? O que quer dizer tô muito rá? Tô muito rá Uso calças muito largas porque eu sou uma superstar Eu não quero saber de nada, não há ninguém que me pare Eu tô com uma shorty gata, ela quer ser o meu par Pego todo o meu dinheiro que fiz hoje e vou gastar Juro sempre que tô down, não uso motherfucking pur Minhas raças encarnadas como se eu fosse jerk Ando sempre motivado e focado mal Ei, mas já nem lembrava dos jerks, não O Zar acabou de me despertar e nos bloquear uma memória Nós tínhamos um bacanas fitx à mala que era o bruno de jerks E o gajo era jerk, vestia assim Um boi da cores Era a cena vê-lo Isto é dicas 2010, ósabes Estou muito lead 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 Chego no club Estou muito lead Mano, se o homem não me manda uma dica A dizer, estou muito lead, parece que jogo CS Para mim não tem credibilidade Está muito forte Não gostei assim tanto este, vou ser franco Não é muito a minha onda, mas pronto Mas levo ao desconto Camuflado Não, a sério, não é a minha cena aquele tipo de som Imagino que haja pessoal que curtir, mas eu não sou um desses gajos Vamos ver este Estou camuflado na party Tenho drogas no meu party Mole e faz com que eu não pare Chore e quer ser o meu party Sem segurança e estou caro Eu tenho churras no carro Atrás do cash eu não paro Chego no estúdio e disparo Fala malty, não importa se és real Ninguém dá valor às coisas boas que fizerem Ao meu lado tenho verdadeiros tropes com amigos Dizem props pra mim e foco pra você Podia deixar estar aqui sério e sincero Meu nego se desabafam quantas drogas faz em feio Esses inimigos fingem que sou verdadeiro Vivo assim mais tive que sobreviver Portilho que tenho com quem me apetece Não estavas lá na fase em que eu precisei Quem tudo quer tudo bem Explodi destruí tudo aquilo que tu construís Estar no palco é um privilégio Eu ajudava se eu puder Ele pensa o que manda no rap Isso vai-me rir e ao mesmo tempo deixa-me com mais motivação Da minha tropa está na mission A cumprir os objetivos Dinheiro sujo e dinheiro Dinheiro suja gente No meio das dicas que manda todas Fico high e esqueço que sou artista Camuflado mesmo assim do nas vistas E isto não estou a dizer que eu faço Que é da guitarra para estar no palco é um privilégio Já faz de onde eu vi Estou a ficar chapada com o pé dessa codeine No black a de fato entra nem capuz Mãe na zona acredita ou já puxa Eu digo isso com muito auto-tune Deixa essa faixa mais quente que lume Estou camuflado na party Tenho drogas no meu bari Molly faz com que eu não pare Choro e quer ser o meu pari Sem segurança e estou caro Eu tenho churras no carro Atrás do cash eu não paro Chego no escuro e disparo Estou camuflado na party Tenho drogas no meu bari Molly faz com que eu não pare Choro e quer ser o meu pari Sem segurança e estou caro Eu tenho churras no carro Atrás do cash eu não paro Chego no escuro e disparo Este está fixe, este curti Este está agressivo, está nice E gosto desta dinâmica Em que o Zara G mandou uma dica boé Tipo boé flex E depois na dica a seguir mandou uma boé humilde Está a um bom equilíbrio Está nice, este curti Estava a ser fixe E é Já não ouvimos este Nenhuma pessoa que já tinha ouvido este som Não sei onde 7 meses obrigado Mikezão Obrigado pelo site Nen Muito obrigado Nen Só tem o que Já é Já é Já é Já é Já é Já é Acabei de fazer mais um negócio e são muitas propostas Entro no palco e só saio com um ganda baralho de notas Baby já sabe, chama a tua crua para te ir lá com os meus brothers Eu vim de baixo para chegar no top e atirar a corda Muito brilhante Manny na stand Só diamantes Sou o mesmo dano Dicas para o PR Zara 3 Esqueci dessa chique Viajo para o meu sardão Eu vou fumar essa Wii Acende e saba limão Olha para mim na TV Nada disso foi em vão Chego dentro do casino, duplico, triplico, há dias que também quadruplico Todos na V-blaca dizem que eu vou ficar rico, por isso eu sinto que consigo Nada me faz mais feliz do que ver a fé-me toda reunida no cubico Eu já dou raio, admito Pagam o meu preço e eu fico Yeah, 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 yeah Eu acho que é um é bacana o tubo que o santo vai ser assim O álbum do Jard Sim, está muito repetitivo Mas galera, estes são os sonhos muito assim E o sol que morreu, pronto São gostos São gostos, mano, eu não tenho estes Pessoalmente Moshe Pergunto quando é que o Zara vai fazer o extravaganza Eu fazia só Extravaganza E o tag Tinha que ter estes três sons no álbum Para mim Bem, este não me casa muito com o clube Estes são visualizers Vou para o palco que causa o mós-pi 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 Vou para o palco que causa o mós-pi 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 Vou para o palco que causa o mós-pi Eu só vim para me divertir Eu já estou em drugs e ela diz eu sei disso Só estou a tentar passar na tua playlist Não, eu não me importo com o que o teu ex diz MD me deixou muito ativo enquanto a baby mande Demo eu meti muita codeína no refrigerante Para ficar em cima meti duas gramas no meu blunt Essa baby quer ficar comigo só por uma noite Mas não vim do nada e estou tomballing WTF Nada do que eu cantei no instrumental é bullshit E a nigga que nunca vai criticar a new school shit Ando com notas espalhadas na bolsa da Gucci Há vezes assim eu nem utilizo o Martin Estou sempre chineado sempre que chego na party Essa fumarada da tipa do Babu Marni Usando volta estou sempre a correr atrás do money Quando eu chego na vblog a desemboia banalox Quando eu venho tu veste talentosa junto dos spots Hoje estou a bater mais do que um lutador de box Eu costumava guardar dinheiro sujo numa box Sim, eu já fiz muita merda mas eu sei que vou proscar Quando eu for eu vou deixar um album pronto ficar cá Tenho um ouro no nariz em homenagem ao teu pai Eu acendo a minha weed e relaxo na paz de jazz E a nigga está sempre na street Happy block é tudo for free Mas e há de solo para o Zara O Zara precisa de cenas rápidas Eu acho que o Zara é exatamente como antigamente A cena destes sons é isso mesmo E pá, eu já sei que quando vou ouvir um som do Zara G À partida pode haver sons que eu não vou gostar Só que depois vai haver aquela hidden jam Vocês têm que olhar para além da letra no Zara G E para além do som Têm que olhar para o modo de vida Vá vendo E eu prometi esse Só lhe disse então me agarra baby Vai sentir a minha garra baby Vou dar a joia mais cara baby Faltam mais contas Não se vai bem rara baby Ninguém nos tira baby Vem ficar comigo baby sim ou não Vais trazer amigas baby sim ou não Tenho tudo que precisas Só preciso que me digas baby sim ou não Ei, ei Ei, ei Sim ou não Ei, ei Ei, ei Sim ou não Sim ou não Ei, mas viaja para longe daqui Conhecer lugares que nós nunca vimos Ok Adoro gastar em restaurantes fins Muitos duvidaram mas nós conseguimos Vamos curtir só eu e tu Evelyn e ela Malibu A correr para ser número 1 Sinto-me fora do comum Isto é um Zara Ei, eu pus duvidos por acaso Gaste esse giz tonight Estou muito lit tonight Estou muito lit tonight Eu não gosto de eu fico a lonely Sempre que tu quiseres baby come Estou chanado contigo em ti on me E sempre a correr atrás do mami Fica comigo e não vou estar aqui forever Falam mal de mim mas essa cena não me nerva Prefiro contar essas notas da cor da erva Parece um movie essa vida que a gente leva Tudo o que fazes por mim eu vou compensar Sabes que eu quero nem preciso disfarçar Conto essas notas nem consigo concentrar Digo o que faço mas nem dá para acreditar Eu vou com calma para respeitar Um sinal eu não vou evitar Digo o que digo sem meditar Depois vês a chora desfilar Que as fruto sempre de tu ditar Quer ouvir-se sempre daqui a dia e comparar as duas coisas É diferente Até eu percebo isso E eu sou muito crítico Desse tipo de som Tenho tudo o que precisas Só preciso que me digas Baby sim ou não Este som está fixe Em termos de estética está fixe Podemos viajar para longe daqui Sim ou não usar a G Conhecer lugares que nós nunca vimos Conhecer lugares que nós nunca vimos Eu não falho tipo outra Tu não corrige Choro e só quero exigir Vem ficar comigo baby sim ou não Vais trazer amigos baby sim ou não Pegam tudo o que precisas Só preciso que me digas baby sim ou não 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 Tá fixe men A estética de você não está bacana Sim ou não Sim ou não Pá vocês são boetas chatos men Na sério Agora vou ter um bando de putos a chorar nos comentários do Youtube A dizer que vocês são haters e que o chat é muito mau e que não sei quem Porra mano vai lá não sejam assim Modo Superstar Pá o pessoal tanto pediu para eu ouvir o álbum do Zara que eu estou a ouvir o álbum do Zara Ah aqui alguns sons fixe E o bruxo é esse Esquece-me que sou artista Vim para uma festa sinistra Já estou no meio da pista Até no escuro estou nas vistas Já vê Belém vejo tudo em slow motion Eu deixei essa lady way like a ocean Jogias no nobody a nigga frozen Eu pego a baby e torno-lhe a famosa Acabei de chegar do Dubai Num lugar confortável no sky Vivo a vida de um rest of a right Juro eu só quero ser milenário Fiz a mistura bebida da rocha Sempre mantive a postura de um soldier Acho que vou pegar um range rover A seguida uma show é game over Chego no banco e levanto Bastante, 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 bastante Bastante, bastante, bastante A seguida lançar este projeto Vou meter baguetes nos meus diamantes Eu chego e levo o conjunto completo Mas mesmo assim mantém a postura de antes Mais quente do que deserto Já sei que estou perto Se chego é para ser o número 1 Rodeado de talento na zona Eu sei muito bem correr Aqui é tentar vi estragar a vibe Mas não adianta Ela pensou que eu não era de cá Porque eu estou sem nada meter ali na minha fanta E a nigga não para de trabalhar Deve ser por isso que esse caixa levanta Eu tenho niggas que se precisar Meus mantos de chamar vão estar prontos para o fight Mandei personalizar uma trip Essas notas deixei o bolso um mal f****** tight Cheguei no concerto todo trajado Porque misturei Gucci com off-white Joias deixou esse nigga brilhante durante E depois dessa mal f****** barra O homem apanha-me desprevenido O homem apanha-me desprevenido É que o homem apanha-me desprevenido nas músicas É isto que eu curto no gajo É que ele do nada sai-se com uma dica Que eu nunca estou à espera que ele diga É incrível Verídico Faltam dois Faltam dois Claro, exato é isso Tem a ver com isso Rabo gigante mas ela é pedido Pá Não sei mano Há outras Há outras dicas Zara de gigante Faltam dois Faltam dois Tudo o que eu digo é verídico 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 Baby tu sabes que eu to com o meu grupo no palco aumentar esses dígitos Rojo no meu double cup e a amiga sem a mim Nem me manda a vaga nessa porra aqui vai-me impedir de ficar rich Minhas calças já portadas com money já nem consigo andar fixe Ela usa a minha dick muito bem eu dou-lhe vários ars jeans Fala sendo a minha weed e depois giro mesmo em frente da bolíria De fato eu treino em capuz Air Force no meus shoes Brilho quando estou no setor Diamantes no meu pulse Air Force no escurso Vim para vim sem tiger root Minha baby traz agregou-se Ela tem postura do root Eu estou tão fresho e tão hard Nem sei quem estou constipado Lady foquei no teu party Fiquei hipnotizado Agora fumo sempre a melhor zada Sempre a subir tipo que sou danado Baby tu sabes que estás convidado Trouxe dois para que seja um para cada Tudo o que eu digo é verídico 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 Baby tu sabes que eu to com o meu grupo No palco aumentar esses dígitos Roxo no meu double cup E a nigga sempre a misturar esse líquido Tudo o que eu digo é verídico 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 Baby tu sabes que eu to com o meu grupo No palco aumentar esses dígitos Roxo no meu double cup E a nigga sempre a misturar esse líquido My nigga, eu tô no relax Não vou voltar com a minha ex Sei que ela quer ser anex Eu tô atrás no Rolex Tudo o que eu digo são facts Tô right tipo o Femme Dex A traficar no duplex Eu exagero no flex Eu tenho money na back Se usar alguma vez, mandar a dica que eu ouvi o Barbosa mandar Que era o vem quer-te aqui, vou-te partir o pipi Para mim tá feito Eu tenho bitches na back Eu tenho niggas na back Eu vivo a vida like that Oh, queres pau eu dou é natal ofereço Estas dicas não adem Dicas que eu mandei em 2014 Queres pau eu dou é natal ofereço Eu não vejo usar a gema É que imagina, eu curto usar Porque o Zara manda as dicas em 2024 Que eu mandava 10 anos atrás É isso É por isso que eu curto o chão do gás Eu penso, vou-as-me Eu tava aqui neste vídeo Há 10 anos Tudo o que eu digo é verido 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 Baby tu sabes que eu toco no gru Ou a minha dica de 2014 igualmente Que era Ela é tão esfomeada Quando vai na rua aos pomos É que lhe atira um pão Ou então aquela clássica de 2017 Que era Sai toda desorientada Damos-lhe a rosa dos ventos Cá na zona é tão rodada Que está na roda dos alimentos Quem é que manda estas dicas? Ninguém Fui um dos primeiros É um facto Verídico 2010 Estávamos aí No Egotry Muito bom Este verídico está fixe Está uma sonoridade fixe Operativo Ok Bits mundiais A fazer o que eu sempre quis Eu vim no blog e fui para Santudini Eu estou na estrada atrás no Lamborghini Com uma gostosa conta de biquíni Baby deixa-me servir Bebo o Codeno ela bebe o Martini São todas as barras parece o Maldini Eu quero cinco dígitos no mini Sim eu quero cinco estrelas No mínimo Eu conto o queixo E depois devido No meu canto ela pensa que eu sou tímido Mas não vou ter que ver que eu sou mesmo Gosto deste beat Este beat é muito forte Essas substâncias começaram a funcionar Enquanto eu piso na terra acredito em voltar Operativo E este beat é fortíssimo E a nigga está sempre ativo Quando eu só canto que eu vivo Não quero mas eu não preciso Eu compro mas não utilizo Eu meto um salário num piso Já não me sinto indeciso Este beat é muito forte O beat é tão fijo Eu sou verdadeiro eu não fijo Ela chega e rebola o bumbum Depois chama-me de vagabundo Mano eu estou muito mais quente do que as épocas do verão Eu juro eu vou ficar rico Já fiz a minha decisão Mano este beat faz-me lembrar G-Ding G-Ding e Tiger E a nigga está sempre ativo Quando eu só canto que eu vivo Bem prog filho Eu ganho muito neste beat Mano Jesus Christ Que absurdo Que absurdo Mano Que absurdo Este beat está muito forte Curto muito este beat Sim senhor Está bom É o álbum do Zara Ok